Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, nesse vídeo nós vamos falar sobre a proposta do Corinthians a Cavani, sobre as saídas de jogadores no timão, quatro já estão indo embora, vamos falar também de Rodriguinho, Cariri pediu no Santos e as negociações estão avançando, e vamos também falar sobre Ederson, ele fica no Corinthians, volta para o Fortaleza, será vendido ou emprestado novamente? Tudo isso nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial, peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos falar do Santos, já que falamos do DL e do Rei do Café, o Santos busca a contratação do Rodriguinho, meia de 33 anos, que se destacou na sua carreira jogando pelo Corinthians, aliás, sob o comando do técnico Fábio Carilli, que hoje está no Santos, ele foi campeão paulista, campeão brasileiro, e o próprio Carilli, que pediu o Rodriguinho no Santos. Aliás, o Carilli já ganhou o apoio do Edu Dracena, que hoje é o homem forte lá do futebol do Santos, e eles estão tentando viabilizar a contratação do Rodriguinho. A ideia é que o Rodriguinho, que terminou o seu vínculo com o Bahia, vai terminar agora, né, dia 31 de dezembro, o seu vínculo com o Bahia e fica livre no mercado, a ideia é preparar um contrato que se adeque, que venha a se adequar à realidade do Santos para as próximas temporadas. O Rodriguinho ganha um salário considerado alto no Bahia para os moldes do Santos hoje, para você ver a situação do Santos como não é boa. A ideia é oferecer um fixo e mais um restante em produtividade, para tentar aí sim fechar a contratação do Rodriguinho, que não fez uma boa temporada pelo Bahia, até fez bastantes jogos, inclusive como titulares, cerca aí pouco mais de 40 jogos como titular na temporada, mas acabou perdendo espaço, terminou o ano na reserva, o Bahia inclusive foi para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Rodriguinho tem aí a confiança do Carilli, o Carilli pediu e o Santos insiste. E isso vai passar pelo crivo do Comitê Gestor do Santos, mas eu creio que ninguém vai bater de frente com o Edu Dracena e também com o Fábio Carilli, principalmente com o Dracena que está com carta branca no Santos para montar o time, fazer as negociações visando aí a montagem do elenco para as próximas temporadas. Vamos aguardar, mas o Rodriguinho deve aceitar reduzir o seu salário, trabalhar com o Carilli também agrada, com o Dracena, o Santos oferecendo uma produtividade, um contrato de produtividade junto com o Fixo, deve ajudar e o Rodriguinho tem tudo para ser reforço do Santos na próxima temporada. Comenta aqui embaixo, você torcedor santista, se você quer o Rodriguinho no Santos ou não, e você torcedor de outro time, você gostaria de ver o Rodriguinho atuando com a camisa do seu clube? Lembrando que ele tem 33 anos. Comenta aqui embaixo. Falando agora de Corinthians, o Clube Paulista já começa a se desfazer de alguns jogadores. O Corinthians hoje tem muitos atletas no elenco, não para de contratar, contratou grandes estrelas, busca um camisa 9 de peso no mercado, jogadores estão voltando de empréstimos e estão sendo emprestados novamente. Vamos lá. O Janderson é o principal nome. É claro que tem outros jogadores que não tem tanta presença, não tem tanto apelo da torcida para defender o clube na próxima temporada. O Caetano, por exemplo, que jogou a Série B pelo CRB, acabou se destacando, mas vai ser emprestado novamente, dessa vez, para o Goiás. Outro jogador também que não tem muito apelo, aliás, nenhum, é o Matheus Jesus, que está sendo emprestado para a Ponte Preta. Jogador que não deu certo, é emprestado a todo momento. Aliás, o Matheus Jesus parece que não deu certo na carreira, né? Já teve oportunidade no Santos, é muito bom jogador, já teve oportunidade no Corinthians, enfim, é emprestado sempre pelo Timão, foi emprestado essa temporada para o Juventude e agora para a Ponte Preta até o fim da próxima temporada. Os jogadores que são mais marcantes e talvez empréstimos aí que a torcida fica com uma pulga atrás da orelha é o Janderson. O atleta que fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense vai ser emprestado agora para o Grêmio. E aí eu concordo com a diretoria corintiana nesse sentido. O Grêmio vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Janderson pode ser titular no Grêmio, pode se destacar pelo Clube Gaúcho e ser valorizado. É bom lembrar que esse contrato também deve ter uma cláusula de compra automática, algum valor fixado para que o Grêmio, caso queira permanecer com o Janderson, visando o retorno à Série A, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, deve ocorrer essa cláusula e o Grêmio, quem sabe, até ficar com o jogador em definitivo. Então tem tudo aí para o Janderson nem voltar a vestir a camisa do Corinthians. Alguns torcedores corintianos, nas lives que nós fazemos aqui, na nossa programação, Café da Fiel, Café da Madrugada, enfim, na nossa programação muitos torcedores questionam se o Janderson pode ser utilizado ou não, ou se o jogador já tem características semelhantes à do mosquito, que não precisa, também disputaria a vaga com o Gabriel Pereira. Hoje, aliás, a gente já aguarda, conhecendo um pouco do Corinthians por acompanhar o Corinthians de perto, a gente já imagina que nem o Gabriel Pereira, nem o Mosquito vão iniciar a temporada como titulares, imagina então o Janderson, não teria espaço realmente e deve ser emprestado para o Grêmio. Agora, outro jogador que está sendo emprestado é o Vitinho, ele vai ser emprestado até o fim da próxima temporada para também disputar a Série B, só que pelo Vasco. E aí, uma coisa me deixa invocado, não que o Corinthians está liberando o Vitinho e eu acho que isso seja errado, mas é a falta de critério. O Vitinho, dos jovens revelados pelo Corinthians, é o jogador que o Silvinho mais apostava, tanto que toda substituição, a primeira de todas era Vitinho. O Corinthians estava empatando? Entra o Vitinho. O Corinthians está perdendo? Entra o Vitinho. O Corinthians está ganhando? Entra o Vitinho. O Vitinho entrava, inclusive, fora da sua posição. O Silvinho, na reta final do Campeonato Brasileiro, passou a utilizar o Vitinho em vários jogos, jogando aberto na esquerda, que não faz sentido nenhum. Era para ser o Adson ali, o jogador da função, ou mesmo o Gabriel Pereira, o Mosquito, e ele sempre apostando no Vitinho. E por que agora libera o jogador? Se ele foi tão importante, era tão importante, e peça fundamental para entrar no segundo tempo dos jogos, inclusive foi titular com o Silvinho, se ele era tão importante assim para o Silvinho, por que ele foi emprestado? Por que foi liberado? Eu não estou falando que não deve liberar o Vitinho. Eu acho que deve liberar. O empréstimo vai ser muito bom para o Corinthians, para o Vitinho e para o Vasco também, talvez se o Vitinho se firmar lá como titular, jogando na sua posição, porque até agora também o Vitinho não teve a oportunidade de jogar na sua posição com o técnico Silvinho. Vamos aguardar, mas eu considero uma baita de uma incoerência. Se ele era tão importante assim e era o número um do Silvinho para entrar nos jogos, por que ele é o primeiro a ser liberado pelo treinador para ser emprestado para o Vasco? Comenta aqui embaixo o que você acha desses empréstimos do Corinthians no mercado da bola para a próxima temporada. Vamos falar agora de outro absurdo que é o Ederson, um dos melhores meio-campistas do último Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro de 2021. Quem assistiu os jogos sabe que eu não estou exagerando. O Ederson com viradas de bola, inclusive entrando na área do adversário para finalizar, manda jogadas, foi dono do meio-campo do Fortaleza. Inclusive o Fortaleza quer o Ederson a qualquer custo. Pensa no Ederson para a próxima temporada, inclusive para a disputa da Copa Libertadores na América. O Fortaleza que ficou na frente do Corinthians, aliás, no Campeonato Brasileiro, ele ficou na quarta colocação. O problema é que aquilo que eu já havia informado para vocês se confirmou. O presidente do Fortaleza deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes e disse que o Corinthians não pretende ficar com o Ederson. Olha só, o que eu falei para vocês agora é oficial. O presidente do Fortaleza ouviu da diretoria corintiana que o Corinthians não quer contar com o Ederson. E aí eu fico com uma pulga atrás da orelha. Por que a diretoria não quer contar com o Ederson, mas quer contar com o Richard? Jogador que o Corinthians brecou a ida dele para o Santos a pedido do técnico Silvinho. Será que o Silvinho, a comissão técnica, a cúpula corintiana não assiste o futebol? Não viu o Campeonato Brasileiro? Foi o Richard que brilhou com a camisa do Fortaleza? Foi ele que deu enfiadas de bola, que armou o time, que foi um dos melhores volantes da competição? Aliás, o Ederson e o João Vitor teriam que estar em todas as seleções que votaram por aí. Se alguém viu o futebol um pouquinho e não vota só pela camisa, porque imagine quem são essas pessoas que estão votando. Às vezes a pessoa não está nem vendo jogo nenhum. Não está vendo jogo nenhum. Vai lá e dá o voto. Ah, vou votar nesse aqui, porque esse aqui tem nome. Aí claro que não vai votar no João Vitor, porque o menino está fazendo a sua primeira temporada no Corinthians. É excelente. O melhor zagueiro do Brasil hoje. E o Ederson também tinha que estar pelo campeonato que fez pelo Fortaleza. Porque futebol é momento. Se for para votar nessas seleções, é momento. Não é nome. Não é nome. Você não vai votar no Miranda. Você vai votar no João Vitor hoje. Entendeu? Mas isso é uma outra história. Agora a questão é, por que o Ederson não pode ser aproveitado pelo Corinthians? Ah, o Corinthians quer vender. Por que que na coletiva de imprensa, o Alessandro e a diretoria corintiana não valorizou o Ederson? Dizem que queria permanecer com ele. Pelo menos valorizasse o jogador. Não, fez um excelente brasileiro. É um baita de um jogador. A gente quer contar com ele. É claro que se pintar proposta, nós vamos vender. Mesmo que a ideia seja vender, negociar, valoriza o seu jogador. Ainda mais o jogador que se valorizou, né? Jogando no Campeonato Brasileiro. Ele já está valorizado. Era só você falar a verdade. Era só você saber fazer o marketing, vender o seu produto, né? Entre aspas, podendo assim dizer. Agora, os caras querem apostar no Richard e não no Ederson? Ederson tinha que pensar no Ederson para a temporada 2022. Sendo titular ou não, ele tinha que ser ou reserva imediata do Paulinho ou até titular junto com o Paulinho. E aí, se pintar uma proposta, vende. Sem problema nenhum, né? Surgiu aí o interesse do Newcastle esse ano. Ninguém sabe se é verdade ou não. Enfim, precisamos aguardar também. Não chegou nenhuma proposta, mas tinha que contar com o Ederson. Não é com o Richard, é com o Ederson. Então, são coisas no futebol que a gente não entende. Porque o Ederson, para mim, tinha que ser um dos titulares do Corinthians na temporada 2022. Eu não estou falando nenhum absurdo. Sabe por quê? O titular é o Gabriel? Comenta aqui, então. Encerrando esse vídeo agora, para falar dele. Ederson Cavani, o centroavante uruguaio que o Corinthians negocia e tenta a sua contratação. É claro que ele não é o único centroavante que o Corinthians monitora no mercado, que o Corinthians avalia no mercado e até que o Corinthians conversa no mercado, tá? Vou trazer essa informação para vocês aqui. O Corinthians não conversa só com o Cavani, tá? Esse negócio que o Corinthians sonda o mercado, também a gente tem que acordar um pouco, né? Gente, você acha que o Corinthians está há duas, três semanas sondando o mercado, olhando? Ai, que gostoso. Estou aqui na minha internet sondando o mercado. O Corinthians já está conversando com muita gente há muito tempo. Em relação ao Cavani, o Corinthians fez proposta para o Cavani. Ou vocês acham que o Corinthians está fazendo o que lá, sentando com o irmão do Cavani, com os representantes do Cavani, perguntando como que é a vida no Uruguai, como que é a vida do Cavani na Inglaterra, se está frio, se está calor? É claro que fez proposta. Fez proposta, mas, aliás, eu trouxe isso, né, no Café da Fiel, no nosso programa aqui, e fui muito honesto com vocês. não sei os valores da proposta. Eu nunca dei valor nenhum da proposta, tá? Nem tempo de contrato sequer. Eu já passei para vocês. Sou muito honesto, não preciso aumentar. Eu tenho que dar informação verdadeira. Pode não ser grande coisa, mas eu tenho que colocar vocês na temperatura certa. Hoje, existe uma proposta que o Cavani está avaliando. Hoje, o Cavani, ele vai olhar a proposta do Barcelona e ele sabe quanto o Corinthians ofereceu para ele. Hoje, o Cavani vai olhar uma proposta, por exemplo, da Juventus e vai saber quanto o Corinthians ofereceu para ele. Então, o Cavani pediu para o Corinthians esperar, mas já tem uma proposta na mão. Ele já sabe já quanto ele vai ganhar no Corinthians, qual o projeto, enfim. São várias situações aí em relação ao Cavani que ele já sabe já no projeto que o Corinthians tem para ele, que a patrocinadora vai pagar grande parte do salário, como fez com o Paulinho. Aliás, quero também abrir um parênteses aqui para falar do patrocinador, que muita gente disse que ia contratar vários reforços para o Corinthians, que era que agora o Corinthians estava multimilionário, não é nada disso, né? O tempo é rei, o tempo sempre mostra a verdade. Eu fui primeiro a falar para vocês que a patrocinadora vinha para substituir a minha ideia na camisa, tá certo? E ia ajudar o Corinthians em reforços, mas não contratar reforços para o Corinthians. É o que está acontecendo, vai ajudar, pagando o salário de um centroavante aqui, como também ajudou na contratação do Paulinho. Inclusive, vai influenciar na contratação desse centroavante aí, porque é ela que vai pagar grande parte do salário. Não tenho valores, os valores que já foram falados, 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões e 600, já ouvi tudo quanto é valor, tá certo? Não tenho informação de valores, aliás, acho um absurdo se o Corinthians pagar 3 milhões para o Cavani, mesmo que o patrocinador ajude. eu acho que isso, eu não concordo com esse valor, é um atleta que tem 34 anos e você fazer um contrato longo com ele, ele vai querer 3 anos de contrato, no mínimo 2, mas vai bater o pé em relação a 3, e aí você paga 3 anos de contrato, 3 milhões para um jogador, rapaz, é muito dinheiro, é muita grana, tá certo? É claro que eu quero ver o Cavani vestindo a camisa do Corinthians, todo mundo quer ver, acho que só os rivais que não, é muito interessante, vai ser muito legal, mas 3 milhões é muita coisa, isso aí vai trazer problema para o elenco, enfim, a gente tem falado muito sobre isso durante a nossa programação aqui, Café da Fiel, Café da Madrugada, Café na Mesa, os programas que a gente tem aqui no canal Café do Setorista, enfim, vamos aguardar para a gente saber como vai terminar essa novela, o Corinthians continua monitorando outros centroavantes no mercado, Diego Costa é um deles, é um nome forte também, o Lapadula foi rejeitado, não interessou, enfim, vamos aguardar para saber quem vai ser esse camisa 9 de peso do Corinthians para a próxima temporada, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, já passamos de 60k, estamos rumo a 70 mil inscritos, e eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque no mercado da bola se você não ativar as notificações, você vai perder, a qualquer momento eu estou entrando para falar das novidades do Corinthians, como tem acontecido, inclusive em horários aleatórios, para trazer informação sempre em primeira mão para vocês, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar as notificações de verdade para o YouTube te enviar os vídeos que eu vou publicar nesse mercado da bola, que é o forte do canal Café do Setorista. Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros que cresce a cada dia absurdamente, o link está aqui na descrição, tá certo? São quatro planos, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos dá direito a você a participar de um mesa redonda comigo aqui no canal. Café na mesa, café da madrugada, pré-jogos, tá? E vocês vão estar participando de todos os pré-jogos, tá? Sempre vai ter membros comigo durante os pré-jogos para participar e falar muito, muito, muito do Corinthians e do futebol brasileiro, tá certo? Não se esqueça você também, torcedor corintiano, um convite muito especial para você, muito especial, o Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians. É um programa exclusivo do Timão aqui no canal, Café do Setorista, tá certo? Às 18 horas de segunda, sexta-feira, o Café da Fiel. Convido você, final de tarde, início de noite, vem tomar um café comigo no Café da Fiel, tá certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço, valeu!